Segundo Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais serão conforme as suas obras. Olha isso daqui. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros e ministros de justiça, em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pastor, o que é esses ministros de Satanás que se transfigurem em ministros de justiça? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Entenda bem, Paulo está falando sobre falsos profetas, falsos pregadores, enganadores que surgiriam se transfigurando em pessoas que aparentemente seriam pessoas do bem, mas a sua essência seria uma essência maligna. E dentro dessa explicação, nós incluímos também, dá para a gente pegar essa passagem, sobre os ministros de Satanás, que não é somente aqueles que estão enganando em cima dos altares, pregando a suposta palavra de Deus, quando na realidade está pregando um evangelho anátema, um evangelho paralelo, mas também nós podemos entender nessa passagem bíblica sobre pessoas que muitas das vezes não estão no evangelho e que são ministros de Satanás, porque estão a trabalho do diabo. Tem pessoas que a sua vida está a serviço das trevas. Tem pessoas que a sua vida está a serviço da escuridão. Tem pessoas que as suas atitudes, o seu falar, o seu jeito de agir, o seu dia-a-dia, os seus pensamentos, tudo se resume em fazer a vontade do diabo. E essas pessoas podem ser consideradas ministros de Satanás na face da Terra. E eu vou te dizer uma coisa aqui, muita atenção para isso que eu vou te falar. Tem pessoas que eles e elas surgem na nossa vida e quando, por obra de Deus, por obra do próprio Espírito Santo, essas pessoas são tiradas da nossa vida, eles e elas deixam um saldo tenebroso, deixam um saldo de dor, um saldo de sofrimento. Quantas pessoas que alguém entrou na vida dele e na vida dela e quando essa pessoa saiu, deixou a pessoa com depressão, síndrome do pânico, deixou a pessoa totalmente doente com vários tipos de problemas psicológicos, vários problemas financeiros, problemas espirituais, deixou a pessoa totalmente destruída, detonada. Mas o que é isso, pastor? Uma pessoa que foi enviada pelo maligno, passou na vida dessa pessoa e esse mal automaticamente predominou ao ponto que muita gente hoje, quem sabe, está me assistindo, está sofrendo de uma depressão, de uma síndrome do pânico, pessoas que desenvolveram um transtorno, algum problema que antes de alguém aparecer na sua vida, esse problema não existia. Esse problema passou a existir, passou a existir na vida de alguém porque um outrem que apareceu foi o verdadeiro enviado de Satanás para causar todo esse problema na vida de uma pessoa. E eu gostaria que os moderadores escrevessem na linha do tempo e que todos que estão se achegando, se você puder, escreva aí no seu caderno de anotação que eu vou passar para você aqui pelo menos de 4 a 5 sinais que identificam uma pessoa que foi enviada pelo diabo no sentido da sua vida. Marca aí o primeiro. Qual é o primeiro, pastor? Toda pessoa que é enviada pelo diabo em direção da vida de outra pessoa, esse enviado é usado para te distrair de Deus. Não entendi, pastor. Todo enviado do diabo vai trabalhar para te distrair da presença de Deus. E eu vou te explicar isso daqui. Como que o enviado do maligno trabalha, o enviado do diabo trabalha para nos distrair de Deus? Todo enviado de Satanás que surge na sua vida, e isso é muito sério e muito importante você prestar atenção nisso. Todo enviado de Satanás que surge na sua vida, esta pessoa vai trabalhar para te afastar da pessoa de Deus. Todas as suas ações, toda a sua maneira de agir, toda a sua maneira de ser, será para te afastar da presença de Deus. E isso acontece muito em questões de namoro. Isso acontece muito em vida sentimental. A pessoa está firme na presença de Deus. A pessoa está servindo ao Senhor. A pessoa está ali animada na oração, animada no jejum, animada em examinar as escrituras, buscando se santificar, buscando obedecer a palavra de Deus. De repente, Satanás envia alguém na vida dele e na vida dela, e essa pessoa começa a automaticamente se distrair de Deus. O tempo que a pessoa tinha, quem sabe, para a oração, para o jejum, a pessoa está distraída pelo diabo no celular ali, direto, 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 falando, e aquela pessoa amarrando a vida dele e a vida dela, quem sabe ele e ela cheguem e dizem assim, fulano, eu preciso desligar o telefone, que chegou o momento de eu fazer a minha oração, eu estou em campanha de oração. Ah, não, deixa, você ora depois, ou você não me ama. Você está falando comigo que sou o amor da sua vida. Você está conversando com alguém que estou aqui para te completar. E aquele converseiro tudo, aquela manipulação, aquela obra maligna, e a pessoa vai se distraindo, a pessoa vai se distraindo, quando pensa que não, ela já está em fornicação. Outro já está até mesmo caindo em pecados terríveis, porque a pessoa que se aproximou, supostamente como alguém que iria o completar na vida sentimental, foi alguém que foi enviada pelo diabo para distrair ele e distrair ela da presença de Deus. Muitas das vezes na amizade, amizades que aparecem, amizades que surgem, que você diz, nossa, encontrei uma pessoa que realmente me entende, que me conhece só pelo olhar. Encontrei uma pessoa que realmente me compreende dentro da maneira que eu sou. E aí você começa a desenvolver essa amizade e com o passar dos dias, essa pessoa, o comportamento dele e dela, tudo o que a pessoa faz é só para te distrair de Deus. Tudo o que a pessoa faz é só para te tirar da presença do eterno. Sabe? Aquelas amizades, a pessoa começa com as brincadeirinhas, te tirando na presença, te tirando porque você está na presença de Deus, tirando onda de você. E aí, quando você está no meio de outros amigos, e aí, já vai lá pegar a tua Bíblia, já vai lá orar, e aquelas brincadeirinhas, aquelas coisinhas todas. O que é isso, pastor? Isso é uma pessoa enviada do maligno para simplesmente te distrair de Deus. Vida sentimental, amizades, amizades, trabalho, trabalho. Muitas das vezes, alguém chega e te oferece uma proposta de trabalho, que essa proposta de trabalho, você olha e você diz, nossa, é Deus trabalhando. Mas essa pessoa que está fazendo a proposta de trabalho, está oferecendo para você trabalhar em um bar noturno, servindo bebidas. Trabalhar em um bar noturno, servindo bebidas. Trabalhar em uma casa, dessas casas que tem por aí, que você está lá vendendo o incenso, vendendo o carvão e aquela coisa toda para os jovens fumar o narguilê. Então, a pessoa, ela é persuadida, persuadida por alguém usado pelo maligno, que esse alguém vai nada mais, nada menos do que tirar ele, distrair ele, distrair ela da presença de Deus. Escuta o que eu vou te dizer aqui e que fique bem claro esse primeiro tópico que eu estou dizendo de pessoas que são enviadas pelo diabo na nossa vida. Todo ser humano, todo ser humano que te afasta de Deus não serve para estar perto de você. Todo tipo de ser humano que te afasta de Deus não serve para estar perto de você. Qualquer pessoa que te afasta de Deus não é digna de estar perto de você. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Quem te afasta de Deus não é digno de estar perto de você. Se uma pessoa, por mais importante da sociedade que ela seja, por mais bela, por mais maravilhosa que essa pessoa seja, se essa pessoa te afasta de Deus, essa pessoa não é digna de estar perto de você. Por quê? Porque independente da situação, quando nós estamos perto de Deus, todos os problemas são resolvidos e nós temos a vida eterna. Quando nós se afastamos de Deus por outra pessoa, automaticamente nós estamos perdidos e derrotados. Então, guarda isso. Todos os enviados de Satanás que vem, todo o enviado do diabo que vem para a nossa vida vem para nos distrair de Deus. E distrair uma pessoa de Deus é levar a pessoa a se afastar. Quando a gente está distraindo, nós sempre se afastamos. Você consegue compreender? Como a Eveline perguntou, pastor, e se é pai e mãe? Se é pai e mãe, você tem autonomia de limitar. É pai e mãe, você vai respeitar como pai e mãe, mas você vai colocar limites. Porque a partir do instante que você se transforma em um adulto, que você cresce, que você é dono dos seus atos, você é responsável por aceitar ou não as pessoas dizer alguma coisa na sua vida. É seu pai e é sua mãe? Você vai respeitar como pai e mãe, você vai honrar como pai e mãe, mas quando essa pessoa começa a trabalhar para te afastar de Deus, você vai dizer, acabou. Não mexe com a minha fé, porque a minha fé, eu sei o que estou fazendo, eu sei quem estou servindo e eu sou responsável pela minha salvação na presença de Deus. Eu não sou responsável por ter vindo a esse mundo como eu vim, mas eu sou responsável pela eternidade aonde eu irei passar. E eu não quero saber dessas conversas. Então, quando nós cortamos, independente se é pai, se é mãe, se é marido, se é esposa, se é filho, quem quer que seja, na sua vida espiritual, ninguém pode interferir. Na sua vida espiritual, quem tem autoridade é você. Nem Deus interfere na nossa vida espiritual. Então, nós não podemos aceitar um ser humano interferir na nossa vida espiritual. Se alguém interferir na nossa vida espiritual negativamente, nós estamos se entregando aos desejos de um enviado de Satanás que quer nos ver caído e fracassado. Então, o primeiro detalhe para nós identificar uma pessoa que está sendo usada pelo diabo contra a nossa vida é nós entender se essas pessoas estão tentando nos distrair na presença de Deus. Nos tirar do foco que é Jesus Cristo. Pastor, mas é meu filho. Não importa quem seja. Você tem que entender que é a tua alma que está em jogo. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Escute isso. Quando você está andando de... Quando você vai pegar uma aeronave que você vai viajar, antes da aeronave sair do chão, dela decolar, a tripulação que está ali faz uma apresentação de todo o procedimento se acontecer algum problema com a aeronave. E um dos conselhos que eles dão em orientação é o quê? No caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Tire, coloque primeiro em você e depois auxilie quem está do seu lado, incluindo crianças e idosos. Ou seja, quando acontece uma questão de um avião perder a sua pressão e ele começar a cair e faltar oxigênio ou algo semelhante, máscara de oxigênio cai na frente de todos ali. O que você deve fazer? Colocar primeiro no seu filho? Colocar primeiro no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu marido? Não. O primeiro que você tem que colocar é em você. E depois você vai auxiliar outras pessoas. Assim é nossa vida com Deus. Não importa quem seja. você tem que se preocupar primeiro com a tua alma, com a tua salvação. Depois você vai ajudar outras pessoas. Não adianta nada eu estar aqui preocupado em te ajudar se eu estou todo atrapalhado. Não adianta nada eu estar aqui querendo te trazer uma palavra de vida se essa palavra de vida não faz parte da minha própria vida. Então, antes de eu passar vida pra você, eu tenho que ter vida. Então, essa questão de pessoas que são influência do próprio maligno, do próprio diabo em nossa vida, independente de quem quer que seja, a sua vida com Deus é prioridade. É prioridade. Se for pra você cancelar e se afastar de uma pessoa que está atrapalhando a sua vida espiritual, se afaste. Se for pra você romper um relacionamento, um namoro, uma amizade, que isso está sendo tóxico pra você, faça isso. Porque o que manda e o primordial é a sua alma na presença de Deus. Tá certo? Vamos pro segundo detalhe aqui, que identifica, um sinal que identifica uma pessoa que é enviada pelo diabo em direção da nossa vida. Qual é o sinal, pastor? Todos os enviados do diabo, nesse sentido que eu estou dizendo, são pessoas que lhe encorajam pro mal. Não entendi, pastor. Marca isso daqui, que isso aqui é muito importante também. São pessoas que lhe encorajam para o mal. Como que um enviado do maligno nos encoraja pro mal? Os enviados do maligno nos encorajam para o mal? Eu vou te explicar aqui agora. Deixa eu só fazer um pedido aqui que eu estou vendo que nós estamos com 100 likes a menos, né? E muitas pessoas chegaram e não deixaram o like. Deixa o seu like aí. Você tá vendo que a audiência tá bem tímida, né? Vamos lá, deixa Deus te usar. Esse assunto é muito importante e nós precisamos alcançar muitas vidas que estão aí sofrendo pelos enviados do diabo. Essa é a realidade. Deixa o seu like, você que ainda não deixou, deixa aí, né? Vamos lá? Deixa eu ver se alguém já deixou aqui nessa oportunidade. Olha aí, estamos com 100 likes a menos, mais de 100, quase 150 a menos. Deixa Deus te usar aí, vamos lá. O like é pra nós rompermos o algoritmo, o like não é pra mim ganhar dinheiro, o like não é vaidade, o like é pra nós rompermos o algoritmo e mais pessoas serem notificadas, como você tá vendo gente chegando aí dizendo, pastor, eu não fui notificado, eu não fui avisado que a live estava começando. Olha aqui, como identificar? O segundo detalhe, pessoas enviadas pelo diabo, ela nos encoraja para o mal. Como que uma pessoa nos encoraja para o mal? Através de conselhos. Através de conselhos que só nos levará no final de tudo a sofrer o dano. Você precisa, nós, escuta o que eu estou te falando nesse momento, isso é muito importante. Existem conselhos, nós ouvimos conselhos todos os dias. mesmo sem pedir, tem pessoas que nos dão conselhos. E qual o segredo para mim viver uma vida abençoada diante de tantos conselhos que nós recebemos? É eu saber filtrar. Como que eu filtro um conselho? Eu filtro um conselho calculando o resultado final que esse conselho pode me levar. Você consegue compreender? Como que eu posso entender se um conselho é de Deus ou não? Pensando e avaliando aonde esse conselho vai me levar? Aonde esse conselho pode me deixar fazer eu chegar? Espera aí. Ela me deu o conselho para mim fazer isso. Espera aí, mas se eu fazer isso, vai aqui, vai ali, vai chegar lá. Meu Deus, eu vou sofrer o dano. A pessoa está me aconselhando para mim pedir a conta do emprego. Espera aí, deixa eu fazer o cálculo se esse conselho é de Deus para mim pedir a conta do trabalho. Espera aí, deixa eu avaliar. Aí você para e pensa, deixa eu avaliar. Eu peço a conta do trabalho, o mês está andando, daqui a pouco chega o próximo dia 5, eu tenho aluguel para pagar, tenho água, tenho luz, tenho prestação de carro, tenho passagem dos filhos para o colégio, eu tenho a prestação do eletrodoméstico que eu comprei. Como que eu vou pagar isso? Bom, o seguro desemprego dá para cinco meses, tudo bem, mas a prestação que eu comprei foi em 18 vezes. Puxa vida, não está tão fácil a situação, o desemprego está grande. Bom, esse conselho não é de Deus. Eu vou procurar resolver de outra maneira, mas eu pedir a conta no trabalho? Não, vou procurar resolver de outra maneira. Então, como que nós avaliamos um conselho? Vendo o resultado final que ele vai trazer. E uma pessoa que é enviada pelo diabo em direção da nossa vida, sempre irão nos dar conselho e nos encorajar para o mal. Irão nos encorajar para nós nos afundarmos. Deixa eu falar para você aqui um episódio que aconteceu nesses 25 anos, nesses 25 anos pregando o evangelho. Deixa eu te falar algo que aconteceu. Certo, certa moça, certa moça, ela procurou um amigo. Eu estou te falando porque depois essa moça me procurou na igreja, dizendo, pastor, ora por mim. E fazendo campanha na sexta-feira, campanha de libertação, campanha no domingo. isso aconteceu em Curitiba, na região do Chaxim, no bairro do Chaxim, em Curitiba. Essa moça namorava um rapaz, namorava um rapaz e eles estavam prestes a casar, prestes a concluir o casamento, prestes a casar. Ela estava noivo, mobiliando a casa e sempre, os dois na igreja e uma bênção de Deus. De repente, de repente, surgiu um zum, zum, zum de que esse rapaz, que era o namorado dessa moça, estava enganando ela e o traindo lá no trabalho. Lá no trabalho. Quem trouxe essa informação? A sua suposta amiga que trabalhava lá no mesmo trabalho que ele. Chegou e disse, olha amiga, eu vim aqui te falar que fulano de tal que você quer casar com ele é que ele é um traste. casa com ele não. Ele está te traindo, está te enganando. Ah, com quem? Ah, não vale a pena nem te falar, mas ele está te traindo e te enganando. E você quer um conselho? E ela toda apavorada, toda sentimental, toda desequilibrada, toda sem nenhum discernimento e nenhum senso, disse, tá bom, me fala o que eu faço agora, amiga, aos prantos, chorando baldes de lágrima. O que eu faço, amiga? Olha o que a amiga disse. Você quer um conselho mesmo? Ela disse, diga, trai a ele também, paga com a mesma moeda. Chumbo trocado não dói, paga com a mesma moeda. E você quer saber para ele sentir na pele o que você deve fazer? Trai ele com o melhor amigo dele, pague com a mesma moeda, para ele sentir essa dor que você está sentindo. Vem cá, deixa eu te abraçar, pode chorar, abraça aqui e pode chorar que eu estou contigo, amiga, abraça que eu estou contigo, abraça que eu estou contigo aqui, pode chorar que aqui tem ombro amigo, trai com o melhor amigo dele, paga com a mesma moeda. Eu estou sentindo o teu coração batendo acelerado aqui, encostado em mim. Pague com a mesma moeda para ele sentir essa dor que você está sentindo. E o que ela fez? Foi lá e traiu com o melhor amigo. Traiu com o melhor amigo, o namorado descobriu. O namorado descobriu e chamou ela e disse para ela, você me traiu com o seu melhor amigo? Sim, traí. Traí para pagar com a mesma moeda. Ele disse, mas eu não te traí. Eu não te traí. Essa pessoa que levou para você deu de cima de mim, mostrou todas as mensagens, deu de cima de mim e eu dei um fora nela e ela fez toda essa trama para acabar com o nosso namoro, para acabar com o nosso casamento. Está aqui as conversas dela. Ai, pelo amor de Deus, me perdoe, eu não queria fazer isso. Olha, eu até te perdoaria, mas o que você fez para mim não tem mais jeito. Está perdoado, mas acabou. Me dá a minha aliança aqui. Tira a aliança. Tirou a aliança do dedo dela e tudo se acabou. Ela chegou na igreja aos prantos com o olho fundo, com o olho fundo, chorando, desesperada, pedindo a morte, dizendo, pastor, eu vou me matar e isso é aquilo desesperado. Eu disse, calma, jovem. Conversei com ela, aconselhei e tentei ajudar e foi, 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 até que ela entrou numa depressão profunda. Mudou de cidade e de lá em diante, eu não sei o que aconteceu com ela. Não tive mais informação. Mas o que foi isso, pastor? Conselho de uma amiga enviada pelo diabo. Acabou com o casamento dela que estava programado. Ela, toda sensível, não parou para avaliar, recebeu aquele conselho de pagar com a mesma moeda, foi lá e traiu o namorado dela com o melhor amigo dele. Moral da história, o rapaz que seria o esposo dela perdeu o amigo, o rapaz que seria o esposo dela perdeu o casamento, mas não caiu em prostituição com aquela moça maligna que ele tinha todas as conversas no seu aparelho celular. Pastor, o senhor está dizendo o que com isso? Porque todas as pessoas enviadas pelo diabo vêm para nos encorajar para o mal. Olha o mal que essa moça trouxe para a vida dela através daquele conselho. Olha o conselho do inferno que ela recebeu e o transtorno que ela trouxe para a vida dela. Perdeu o casamento, sabe? Prostituiu contra a pessoa que estava sendo sincera e honesta com ela. Fez horrores, sabe? Eu fico imaginando e pensando, eu dando o conselho para ela e ela chorando aos prontos e dizendo, pastor, eu estou arrasada, eu estou envergonhada comigo mesma, eu me sinto suja, eu não sou digna de continuar vivendo, o que eu fiz é algo que Deus não vai me perdoar e eu orientando, ajudando. E você sabe que quando a pessoa chega num ponto como esse, só a graça do Espírito Santo para ajudar uma pessoa numa situação como essa. Mas o que foi isso, pastor? Pessoa que encorajou aquela moça para o mal. e assim é muita gente. Vai lá, vai lá e paga com a mesma moeda. Ah, se eu fosse você, se eu fosse você eu não deixava barato, eu ia lá e me vingava. E isso não é só em namoro, não. Isso é em questão de brigas, isso é em questão de falatório. Ah, se eu fosse você eu ia lá tirar satisfação. Não, comigo é assim. Se falou, é tomar lá da cá. Eu ia lá tirar satisfação. Mas na realidade é tudo a pessoa jogando gasolina na fogueira, mas ele e ela na realidade não vai. fica ali só dando conselho maligno, te encorajando para o mal, mas ele e ela mesmo não passa de um covarde, não passa de um frouxo. Essa é a realidade de uma frouxa que está ali te incentivando para o mal, mas ele e ela ficam de fora só assistindo. o que ela fez? Por que ela fez aquilo com essa moça? Fez isso com essa moça? Porque ela tinha inveja, tinha raiva, tinha ódio de ver aquela moça feliz com o seu namorado lá no trabalho. Deu de cima do rapaz, o rapaz guardou todas as conversas e disse eu não quero nada contigo. Eu sou leal à minha futura esposa, eu não vou trair ela, ela é tua amiga, como que você faz uma coisa dessa? Que nada, não dá nada, não. Isso é aquilo, todas as conversas gravadas, todas. E ele mostrou para ela e disse eu nunca te traí, nunca te passei para trás, nunca te enganei e você vai fazer uma coisa dessa e prostituir com o melhor amigo meu? Acabou. Ele me perdoe, me perdoe. Você está perdoada, mas não é digna de casar comigo. Chega, me dá minha aliança aqui e tudo se acabou. Mas por quê? Alguém enviada pelo diabo o encorajou para o mal e ela sem experiência nenhuma se perdeu. Escuta o que eu estou te falando, cuidado com pessoas que te encorajam para o mal. Cuidado com pessoas que te encorajam para praticar vingança. Cuidado com pessoas que te encorajam para você ir lá e tirar a satisfação de alguém que falou, deixou ele falar. Cuidado com pessoas que te encorajam para você ir lá e bater de frente com o marido, bater de frente com a namorada, bater de frente com o fulano, com o meu trânsito, para você ir lá e bater de frente com o filho, com a filha. Cuidado com pessoas que te encorajam sim. Porque essas pessoas, muitas das vezes, são pessoas usadas pelo próprio diabo. Cuidado com pessoas que te encorajam para o mal e para o mal que eu digo tanto de bater de frente como também muitas das vezes para a gente se entregar a situações que muitas das vezes não vai nos levar absolutamente nada a não ser a derrota, a destruição e ao fracasso na presença de Deus. A vigilância é tudo em nossa vida. Vamos continuar aqui. Deixa eu falar aqui mais um tópico. O tempo está passando rápido, hein? Gente, vou pedir mais uma vez. Continuamos ainda com 100 likes a menos. Deixa o seu like aí. Vamos lá. Deixa o seu like. Você que ainda não deixou, deixa aí. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Pastor, eu não gosto de entrar na live do senhor que o senhor pede muito like. Mas é assim que nós vamos romper o algoritmo. Não tem outra alternativa. É assim que nós vamos alcançando mais pessoas. Não existe outra alternativa. É Deus te usando aí para deixar o like e nos usando aqui para trazer uma palavra de vida. Vamos lá. Terceiro detalhe que prova que uma pessoa é enviada pelo diabo em nossa vida. Marca esse detalhe aqui que isso aqui é muito importante também. O que é, pastor? Todo enviado pelo diabo, eles trabalham desmotivando os nossos sonhos. É isso mesmo. Todo enviado do maligno trabalha desmotivando os nossos sonhos. Você lembra da história bíblica de Nebias reconstruindo os muros de Jerusalém? Você lembra? A Bíblia diz que Nebias estava reconstruindo os muros de Jerusalém e veio Tobias Sambalat Jessen e alguns Arábios Arábios, né? Junto com eles que chegaram e disseram para Nebias escuta você está reconstruindo os muros? Sim eu deixei o o lugar lá o reinado que nós estávamos e vim para cá com carta do rei para reconstruir os muros e creio que Deus vai nos ajudar e nós vamos chegar lá e eles deram aquela risadinha entre os dentes você acha? se você conseguir concluir vai vir uma raposa e quando bater com o rabo nesse muro ele vai cair por terra não vai dar certo esse muro está fraco demais não vai dar certo não adianta nem insistir outra coisa ô Nebias desce aí para nós conversar um pouquinho desce de cima dos andames aí que você está levantando os muros e desce aqui que nós precisamos trocar uma ideia contigo desce aqui e a Bíblia diz que Nebias lá em cima do muro olhou para ele e disse eu estou construindo uma obra tão grande e eu não vou perder tempo com vocês eu não tenho tempo para ficar parado diante de vocês não vou eu estou em uma grande obra e eu não vou perder tempo e continuou reconstruindo os muros e em 52 dias ele concluiu os muros de Jerusalém que estão lá até o dia de hoje em 52 dias Nebias concluiu a construção dos muros que estão lá em Jerusalém edificados até os dias de hoje essa é a grande realidade mas por que pastor Nebias não deu ouvido para aquelas pessoas que vieram para desmotivar o seu sonho escuta o que eu vou te dizer o que não falta é pessoas enviadas pelo diabo para te desmotivar dos seus sonhos o que não vai faltar é pessoas enviadas pelo maligno para tentar desmotivar você daquilo que você sonha te desmotivar espiritualmente te desmotivar na vida profissional te desmotivar no sentido sentimental te desmotivar na área até da tua própria saúde nossa você está gorda você está pesada e você ali se dedicando para perder peso você ali mudando a tua dieta alimentar você quem sabe fazendo caminhada se esforçando e sempre vindo alguém para te desmotivar porque essas pessoas não querem ver o teu sonho se materializar cuidado pessoas enviadas pelo diabo sempre irá te desmotivar em cima dos teus sonhos sempre sempre irão te desmotivar em cima dos teus sonhos eu me lembro claramente 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 que quando foi para mim embora para Israel eu já estava com o contrato de trabalho pronto lá para mim trabalhar diante do governo tudo certo tudo pronto tudo a passagem comprada sabe os móveis eu já estava passando para frente porque não tinha previsão de volta então começando a vender os móveis que eu tinha tudo isso e aquilo eu me lembro que chegou um cidadão um suposto pastor que olhou para mim e disse assim e aí varão quer dizer que você está indo embora para Israel varão eu disse graças a Deus o senhor está cumprindo uma promessa e eu estou indo para lá posso te falar uma coisa varão eu disse fala aí meu irmão se eu fosse você rapaz eu não ia não para mim você é louco para mim você é louco eu disse por quê rapaz você está indo para um país que fala o hebraico e o árabe e o inglês e você não domina nenhuma dessas linguagens você está indo para um lugar que sempre está ameaçado de bomba de guerra e você não sabe o que pode acontecer lá e outra você está indo para o outro lado do mundo rapaz onde já se viu você ir lá para o outro lado do mundo viver lá no meio de uma cultura totalmente diferente você está indo lá para o outro lado do mundo viver num lugar que você nunca foi um lugar todo estranho isso e aquilo ah se eu fosse você eu não ia se eu fosse você eu não ia eu disse para ele sabe de uma coisa meu amigo graças a Deus que eu não sou você e que você não é eu porque se eu fosse você exatamente eu não iria e se você fosse eu automaticamente você iria então eu sendo eu estou indo e você que é você fica aí fica aí para mim as tuas palavras de nada valem estou indo eu falei exatamente isso para mim as tuas palavras de nada valem eu estou indo tá bom então depois não adianta ligar pedindo oração se estiver lá no meio do bombardeio não vou pedir oração para ti não meu amigo não vou pedir oração pessoas como você eu não preciso da tua oração você pode ter certeza que pessoas igual você eu não preciso da tua oração tem muita gente boa muitas pessoas de Deus que se eu precisar eu posso pedir mas de você eu não preciso e fui para Israel e vivi lá anos de glória anos de benção experiências que eu carrego todos os dias da minha vida e relato para vocês aqui as experiências que lá eu tive mas e aquele que desmotivou todas as postagens que eu fazia era o primeiro a acompanhar postagem no perfil do whatsapp era o primeiro que estava lá vendo postagem no facebook era o primeiro que estava lá assistindo postagem no instagram lá no perfil no store era o primeiro que estava vendo nunca curtiu nada nunca deu uma palavra dizendo olha que bonito olha que lugar abençoado não só espiando mas nunca parabenizou por nada nunca glorificou a Deus por nada esse tipo de gente são pessoas pessoas que é enviada pelo diabo para nos desmotivar diante do nosso sonho são pessoas que são mandadas pelo maligno para nos desmotivar e fazer com que nós venhamos a perder toda a oportunidade de Deus em nossa vida você está aí querendo construir sua casa a pessoa já começa a aparecer dizendo que o cimento está caro que o tijolo está caro demais que o ano que vem vai acontecer isso vai acontecer aquilo são pessoas que vêm para desmotivar cuidado com essa gente não tenha em mente que essa gente é enviada por Deus Deus jamais vai enviar nos teus caminhos uma pessoa para desmotivar você em cima dos teus sonhos Deus jamais vai enviar uma pessoa nos teus caminhos que essa pessoa vem colocar em xeque aquilo que você está lutando para conquistar então guarde isso daqui todo enviado de satanás eles trabalham em cima de desmotivar os nossos sonhos na presença de Deus essa é a grande realidade e se você não parou para observar passe a observar agora ou puxa aí na tua memória o tanto de gente que muitas das vezes quer jogar né não é nem um balde é uma caçamba de gelo em cima dos teus sonhos pessoas que querem te desmotivar de tantos e tantos e tantos planos que você tem na presença de Deus você está entendendo você consegue compreender então guarde isso contigo guarde isso vamos lá quarto detalhe quarto detalhe isso aqui é muito sério isso aqui é muito sério e você precisa observar isso escute isso é muito sério e você precisa observar isso terminei o tópico deixa eu fazer mais um pedido aqui olha o like está quase chegando está quase chegando se todos que estão aqui que ainda não deixam o like deixar mais uma vez nós vamos aqui subir essa audiência e vai chegar o like na quantidade de pessoas que estamos porque muitos que aqui ainda estão ainda não deixou o like deixa o seu like aí tá bom vamos pra cima quarto detalhe isso aqui é sério demais marque aí qual é o quarto detalhe pastor todo o enviado de satanás todos os enviados de satanás vem e surgem na nossa vida causando prejuízos é isso mesmo todo o enviado do maligno vem pra causar prejuízo prejuízo como assim ó tem gente que surge na sua vida que essas pessoas vêm na sua vida e quando elas elas dão uma afastada elas te deixam com prejuízo muito grande prejuízo na saúde prejuízo mental prejuízo psicológico prejuízo financeiro prejuízo espiritual pessoas mandadas pelo maligno sempre vem e surgem na nossa vida causando prejuízo escuta você nunca nunca surgiu na sua vida uma pessoa que ela veio né apareceu representando ser uma boa pessoa e de repente quando essa pessoa ela se afastou um pouco que você foi olhar o saldo você estava endividada com a vida toda afundada nome negativado e uma dor de cabeça gigantesca você nunca percebeu isso fulano de tal entra nisso faça isso pra mim isso é aquilo e papapá que tal o dia eu te pago depois eu te entrego isso é aquilo e aquele converseiro todo e aquela lábia aquela ladainha e você entrou você caiu no conto do vigário quando você se deu por conta olha o seu nome todo enrolado olha você recebendo 500 ligações por dia de cobrança que não é você que está devendo olha você sendo massacrado psicologicamente porque alguém que surgiu na sua vida trouxe o prejuízo alguém trouxe o prejuízo não fulano o dinheiro tá pra sair olha falta só olha o juiz já assinou eu só preciso de tempo pra passar no banco lá pra pegar o dinheiro e olha eu pegando eu te pago até a mais não tem problema se você me cobrar um jurinho a mais eu te pago até a mais olha só ela entrou ele entrou nesse lero lero e tá aí hoje numa peleja medonha numa peleja medonha e aí muitas das vezes a pessoa além de causar prejuízo ainda bloqueou no telefone e tá falando mal dele e dela pra todo mundo mal dele e dela aquilo é um dinheirista aquilo lá é um dinheirista sabe um dinheirista vive aí falando mal de mim quando na realidade é ele que tá falando mal é ela que tá falando mal é um dinheirista aquilo lá gosta de dinheiro negócio dele e negócio dela aquilo lá não ajuda ninguém não aquilo lá não presta aquilo não vale nada peraí a pessoa te trouxe o prejuízo e agora é ele e ela que tá falando mal de você é ele e ela que tá te denegrindo você consegue entender o que que é isso pastor pessoas enviadas pelo diabo quando vem nossa vida vem pra causar prejuízo olha o prejuízo do segundo exemplo que eu falei de pessoas que encorajam pro mal olha o prejuízo que essa falsa amiga trouxe pra essa moça que era noiva e iria casar olha o tamanho do prejuízo você consegue compreender olha o tamanho do prejuízo você já parou pra pensar o prejuízo que esse enviado de satanás né esse suposto pastor enviado do diabo e tava tentando causar na minha vida me desmotivando de eu ir pra Israel e ter uma experiência gloriosa conquistar tantas bênçãos naquele lugar porque quando satanás manda alguém ele manda pra causar prejuízo na tua vida você sabia que tem pessoas que satanás mandou que o diabo mandou em direção da tua vida pra causar prejuízo financeiro pra você pra te incomodar pra te incomodar te incomodar fazer você perder noite de sono fazer você ter prejuízo financeiro fazer você passar a ter mesmo dificuldade tribulação fazer você tentar tirar do teu equilíbrio do teu senso mas por que isso pastor? o maligno trabalha assim o maligno trabalha assim quando ele manda alguém em direção da vida de uma pessoa ele manda pra causar prejuízo prejuízo tem muita gente aqui ó que perdeu dinheiro emprestou dinheiro pra pessoas que vem enviada pelo maligno aquele sabe aquela conversa aquela história tão bonita até correr uma lágrima seca do olho dele uma lágrima seca do olho dela na hora que tava contando a história triste e você acreditou o problema de muitas pessoas é pensar que todo mundo é igual ele igual ela muitas das vezes nós somos bons pessoas boas pessoas bondosas e aí nós achamos que todo mundo é bom nós não temos maldade na nossa alma no nosso coração e nós achamos que ninguém tem você tá entendendo achamos que ninguém tem e aí vem essas pessoas e nos engambela e nos passa pra trás aí você pergunta pastor mas e aonde tá Deus que Deus permite uma coisa dessa Deus está sentado num alto e sublime trono e continua sendo Deus o problema não é de Deus o problema é nosso que não conseguimos discernir a maldade que tá nas palavras e no jeito da pessoa essa orientação que eu estou te passando quem sabe muita gente caiu no conto do vigário porque faltou essa orientação algum tempo atrás se tivesse recebido essa orientação não teria caído nessa história não teria caído nesse engano você consegue compreender deu pra entender então a questão é que todos os enviados de satanás vem pra nos causar prejuízo como diz aqui a a Sueli dos Santos verdadeiros artistas do filme triste do filme de terror verdadeiros artistas do filme de terror e eles fazem toda aquela pantomia e aquela coisa toda meu amigo não caia nessa entendo o que eu estou dizendo pra você tem pessoas que são enviadas pelo diabo pra nos causar prejuízo e ó vou te falar aqui escuta isso daqui escute isso e você vai entender tem pessoas que são enviadas pelo diabo e não é estranho não é lá da parentela viu é lá da parentela é lá da parentela é do mesmo DNA muitas das vezes assina até mesmo pelo mesmo sobrenome mas vem pra te morder vem pra te causar prejuízo vem pra te ver na lona muitas das vezes olha e diz assim como que pode fulano de tal Beltrano que eu conheci não tinha nada na vida só tinha a noite e o dia e como diz tá bem tá estabilizado eu vou me encostar e tentar dar uma mordida ali tirar alguma coisinha e vai lá se aproxima pra arrancar pra tirar pra ganhar benefício você tá entendendo pessoas que não suporta ver o seu crescimento que quer se aproximar pra tirar benefício pra arrancar alguma coisa ou algo semelhante cuidado cuidado fique atento porque todos os enviados do diabo vem pra causar prejuízo pastor misericórdia e se é um parente não importa quem quer que seja a bíblia diz que o diabo usou até Pedro que estava do lado de Jesus imagine se ele não vai usar um parente muitas das vezes pra tentar te passar pra trás ou tirar algum benefício e causar prejuízo em cima de você fique atento fique atento diante dessas orientações vamos continuar aqui eu vou passar mais uma aqui e já já vou orar pra vocês eu peço a todos que aqui estão deixa o seu like se você ainda não deixou deixa o like compartilhe com todo mundo deixa eu ver como que está esse like aí gente vamos lá olha Lidia tá faltando pouco like pra nós igualarmos tá faltando aí 30 likes pra nós igualarmos a quantidade de pessoas que estamos aqui deixa Deus te usar se você deixar esses likes aí nós vamos subindo e vamos chegar a mil pessoas ao vivo aqui nesta live o mais rápido possível vamos lá deixa eu te falar uma coisa aqui ó quinto quinto é enviado né quinto quinto sinal que mostra que Satanás enviou uma pessoa sobre a sua vida em direção da sua vida e isso daqui é muito importante e muito sério também quinto marque aí se você puder qual que é o sinal pastor de que uma pessoa é enviada pelo maligno no sentido da minha vida todo enviado por Satanás se incomoda com o teu sucesso todos 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 se incomodam com o teu sucesso você quer conhecer uma pessoa quer conhecer uma pessoa quer conhecer tem muitos que dizem quer conhecer uma pessoa dá dinheiro pra ela quer conhecer uma pessoa dá cargo pra ela e tal isso daí muitas das vezes não revela a pessoa isso muitas das vezes não revela a pessoa tem pessoa que tem dinheiro e ela não é não é revelado o caráter dela tem pessoa que recebe cargos elevados e não é revelado o caráter dele ou dela agora tem uma coisa que revela o caráter da pessoa o que pastor você quer conhecer uma pessoa tenha sucesso perto dele e perto dela quer conhecer uma pessoa triunfe na vida perto dele e perto dela aí você vai conhecer aí sim pra nós conhecermos uma pessoa não é dando dinheiro pra ela não pra conhecer uma pessoa não é dando dinheiro não é dando cargo não não é assim assim muitas das vezes a pessoa se camufla porque ela é emaranhada e abraçada por uma falsa alegria que tem o nome de euforia e aí tudo passa batido agora você quer conhecer uma pessoa de verdade tenha sucesso perto dele e perto dela vença na vida perto dele e perto dela aí você vai conhecer quem são realmente as pessoas que te cercam e que te rodeiam tenha sucesso vença na vida tenha um casamento feliz triunfe na vida financeira triunfe compre um carro bom você tá entendendo um carro do ano um carro dos sonhos você tá entendendo reforme a tua casa mobile com móveis bons entende vista os teus filhos bem coma bem aí você vai ver você quer conhecer prospere você tá entendendo prospere que aí você vai ver exatamente o tanto de enviado do diabo que tem do teu lado escute o que eu estou te falando a situação a situação de pobreza a situação muitas vezes de sofrimento a situação de necessidade financeira não revela as pessoas malignas que estão próximas de nós torcendo contra a gente desejando o nosso mal torcendo por nossa destruição não revela porque eles estão ali olhando dizendo é eu não quero a vitória dele não quero a vitória dela mas tá pior do que eu eu não quero o triunfo dele não quero o triunfo dela mas tá mais mais arrebentado do que eu mas triunfe triunfe brilhe brilhe exale o perfume de Cristo deixa a glória de Deus resplandecer na sua vida e você vai ver você vai ver entende o tanto de gente enviada pelo diabo que está ali plantadinho próximo de você escondidinho que você nunca viu e dá pra você fazer um teste dá pra você fazer um teste tá dá pra você fazer um teste você quer fazer como assim faça um teste faça um teste não precisa de muita coisa não só pra você entender você não vai estar mentindo não você vai estar fazendo um teste chega diante de um lugar por exemplo num pátio de um shopping em algum lugar tira uma foto assim ó com o carrão atrás entende tira uma foto com o carrão e publica no perfil rotativo do teu instagram obrigado por todas as coisas meu deus obrigado jesus o senhor é bom demais só isso e poste e você vai ver o tanto de gente que nunca mais te procurou te mandando mensagem comprou um carro você trocou de carro quer dizer que você tá tá mentido tá mentida faça isso pra você faça o teste você tá conseguindo compreender faça esse teste ué pastor eu vou estar mentindo não você vai estar mais ou menos mais uma vez fazendo o teste pra saber quem é quem que te cerca você tá entendendo na frente de uma mansão como lhe ditado tira uma foto tira uma foto e coloca eu e a minha casa servimos ao senhor obrigado jesus o senhor tem me dado além do que eu mereço pronto pronto não precisa de muita coisa não é só isso obrigado jesus o senhor tem me dado além do que eu mereço pronto ali meu amigo ali você vai ver a situação de muita gente que quem sabe te tem nas redes sociais faz parte da tua parentela mas você tá entendendo não você tá entendendo não manifesta e não fala nada quando você faz isso que você está triunfando ele se perturba por quê? porque o sucesso de um homem e de uma mulher incomoda os enviados de satanás o sucesso de um homem e de uma mulher incomoda os enviados do diabo você tá entendendo? pega lá tira uma foto né pode ser até de internet uma foto de aliança de duas alianças e posta essa foto de aliança obrigado senhor o senhor tem feito coisas grandes no meu casamento e você vai ver o tanto de gente que vai começar a entrar em contato desesperada por quê pastor? porque as pessoas enviadas pelo diabo se perturba com o teu sucesso é o teu sucesso que é o motivo da insônia de muita gente é o teu sucesso que é o motivo que muita gente você tá entendendo se morde de revolta é o teu sucesso é o teu crescimento ou você acha que todo mundo está feliz de saber que você está se encaminhando dia após dia na presença de Deus você acha que todo mundo está feliz de saber que a cada dia você está abandonando as coisas erradas se esforçando pra ser fiel a Deus se esforçando pra viver em família você acha que isso deixa todo mundo feliz isso incomoda isso perturba as pessoas que são do mal isso perturba as pessoas que não prestam essa é a grande realidade faça o teste do que eu estou te fazendo do que eu estou te falando faça o teste pega lá tá lá um mas não uma uma Ferrari não uma uma loja de monstruário de carro e tirar foto de uma Lamborghini isso e aquilo que aí todo mundo vai olhar e vai dizer tá pagando tá fazendo pagando cortesia com o chapéu dos outros não vai lá tira foto de um carrão que você vê que é um carrão do ano uma caminhonetona vai lá na frente de uma Range Rover bate uma foto na frente de um carrão do ano um Corolla 2022 modelo 2023 você tá entendendo Corolla 2022 modelo 2023 vai lá na frente de uma de uma caminhonetona entende e tira uma foto e só coloca obrigado senhor por tudo que o senhor tem me dado eu não mereço o que o senhor tem me dado quem está ali vai estar pensando o que é tá falando do carro tá falando do carro que ganhou mas na tua mente você tá agradecendo a Deus pela vida que ele tem te dado mas é uma maneira de você entender quem é quem que está do seu lado vai lá tem um amigo tem um conhecido tira uma foto próximo da piscina da casa dele da casa dela bate uma foto e manda o senhor é bom demais pra mim obrigado Jesus obrigado obrigado porque eu não mereço tudo isso né e a piscina nos fundos pra você ver aí você vai entender o tanto de gente que vai se incomodar por que pastor porque é a realidade você não conhece as pessoas que estão próximas de você porque você tá sofrendo você não conhece as pessoas que estão próximas de você porque você realmente está pedindo um ombro amigo pra chorar você não vai conhecer as pessoas que estão próximas de você porque simplesmente você é uma pessoa de Deus não você conhece as pessoas que estão perto de você quando você tem sucesso quando você cresce quando você floresce aí essa gente começa a realmente se manifestar quem eles são. Você já viu aquele ditado que diz que todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles? Essa é a realidade. Todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Todo mundo quer te ver andando de carro, mas não com um carro melhor do que o deles. Todo mundo quer te ver morando numa casa, mas não com uma casa melhor do que a deles. Todo mundo quer te ver com a família, mas não com uma família mais feliz do que a deles. Você está conseguindo entender nesse sentido do que eu estou falando para você? Você conseguiu entender? Deu para entender? Esses são os enviados do diabo. Você está entendendo? Esses são os enviados. Olha o que a Maria Rosária escreveu. Pastor, fui vítima de quase tudo isso. Por quê? Pessoas enviadas pelo diabo. Quem aqui nunca foi vítima de alguém que tentou te distrair de Deus, te tirar da presença de Deus? Eu acredito que a maioria daqueles que aqui estão. Quem aqui nunca foi vítima de alguém que tentou te motivar para o mal? Quem aqui nunca foi vítima de alguém que te deu conselho para o mal? Quem aqui nunca nessa vida alguém chegou te desencorajando dos teus sonhos? Quem aqui nessa vida nunca tomou um prejuízo de um enviado do diabo que veio para te morder e arrancar o bem maior que você tinha, que eram as suas conquistas? Quem aqui nessa vida nunca percebeu o incômodo no olhar das pessoas a respeito das tuas conquistas? Tem gente que se incomoda com coisinhas mínimas que nós conquistamos. Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. E eu quero... Eu vou ficando por aqui com esse comentário. Já deu uma hora que nós estamos aqui. Vamos entregar o jejum agora também nesse momento. Eu quero... Nós vamos ficando por aqui com a mensagem. Vamos ficando por aqui. Olha o tanto de gente aqui que está escrevendo. Você já foi vítima? Eu gostaria que você escrevesse. Se você foi pelo menos vítima de algum desses itens. Um, dois ou três. Eu vou repetir aqui e eu gostaria que você ouvisse e fosse lembrando aí e escrevesse de quantos itens você já foi vítima. Primeiro, pessoas que tentam te distrair, te tirar, te afastar de Deus. Pessoas que tentam te afastar de Deus. Segundo, pessoas que tentam te encorajar para o mal. Te encorajar a você fazer algo que lá na frente o saldo vai ser doloroso na sua vida. Pessoas que tentaram desmotivar os seus sonhos. Pessoas que te causaram prejuízos. E pessoas que se incomodam ou se incomodam com o teu sucesso. Olha aí. Olha o tanto de gente escrevendo aí. Você está entendendo? Olha aí o tanto de gente escrevendo. Você está entendendo? É isso. É exatamente isso. Abra a sua mão. Que o Altíssimo Deus te abençoe, te guarde, te prospere. E que essa palavra venha surtir efeito em nossas vidas. E que independente da quantidade de itens que tem envolvido em nossa vida, pelos enviados de Satanás que muitas das vezes apareceu nos nossos caminhos, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar, nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus por esta oportunidade com vocês, falando dessa grandeza, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Mande para todos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a identificar pessoas que são enviadas pelo diabo em direção das suas vidas. Deus abençoe a todos. Você que está no propósito de jejum, que está concluindo, que ainda vai entregar, que já entregou, não se esqueça da oferta de gratidão. Não esqueça, todo mês nós fazemos um jejum e nós entregamos uma oferta de gratidão a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado e pela força que Ele tem nos dado de jejuar na sua presença. Não esqueça da oferta de gratidão. Se você quiser fazer pelo Super Chat, pelo Super Sticker, faça. Aqui pelo próprio YouTube, se você quiser, faça. Se você quiser fazer pelo Pix, os nossos moderadores vão colocar aí o número do Pix, o número da conta do Ministério, para você nos ajudar. Toda a oferta de gratidão, todo o dízimo que está sendo enviado esse mês será revertido para o conserto do barco, do motor do barco do pastor Manuelzinho, que está lá na região da Floresta Amazônica, no estado do Pará. E tudo será revertido para o conserto do barco e também para a janela 1040. Como faz por aqui, pastor? Aí embaixo, aqui na linha do tempo, tem um sinalzinho de um sifão, né? Se você for observar, tem um sinalzinho de um sifão embaixo aqui do... da live que nós estamos aqui, né? Ó, aqui embaixo, assim, ó. Bem aqui embaixo, no meu celular, pelo menos é aqui. Tem um sinalzinho de um sifão. Obrigado, Isis, pela oferta de gratidão no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo. Vocês que estão... Faça como a Isis fez, deixa a sua oferta de gratidão. Que valor, pastor? Eu não estou falando de valor. Eu estou falando de gratidão. Deixa a sua oferta de gratidão, né? Olha o que a Alessandra está dizendo aqui, ó. Que maravilha. Deixa eu até colocar o que ela escreveu aqui. Isso é muito glorioso, ó. Tá vendo, ó? Fui visitada por Deus, muito abençoada com esse jejum. Louvado seja Deus. Baru Hashem por essa bênção, né? Que aconteceu dele visitar nesse propósito de jejum. E você que está aqui, faça a sua oferta. Vou deixar aqui, ó. Olha aqui, ó. Está o número da conta do Ministério, está o número do CNPJ e está o número do CPF e aqui, por último, o número do meu telefone celular para você mandar mensagem se você quiser mandar. Obrigado, Marili Serino. Já fez o Pix. Obrigado a todos que vão fazer. Na oferta que você vai fazer, não peça nada para Deus. Não peça nada. Só agradeça. Só gratidão. Só gratidão. Só agradeça. Senhor, obrigado. Não quero pedir nada. O que eu tinha que pedir, eu já pedi nos três dias de jejum. Só obrigado, Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado, Maria Vitória. Todos que já estão enviando a oferta de gratidão, nós vamos reverter isso daqui para o concerto do barco e terça-feira, terça-feira, estaremos enviando lá para o pastor Manuel, lá na região dos Ribeirinhos. E eu sei que vai ser bênção de Deus. Obrigado, Jane Cardoso. Que o Senhor te abençoe, te prospere e multiplique mil vezes mais na sua vida e na vida da sua família. Obrigado também ao Aldeci Costa. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Passou aqui o Aldeci que eu nem vi a hora que ele colocou aqui. Apareceu na linha do tempo. Você que vai nos ajudar, faça isso, tá? Faça isso. Obrigado, Maria Xavier. Obrigado a todos vocês que estão semeando no reino de Deus, tá? Obrigado, Aline Dias. Todos que vão ajudar ainda, todos que já ajudaram, que estão ajudando. Você que pode, faça isso agora aqui no superchat, no supersticker. você que quer fazer diretamente na conta do Ministério, faça também. Quando você faz aqui pela internet, é descontado uma porcentagem para a própria plataforma, tá? É descontado para a plataforma. Quando você faz Vanessa Santos, qual a chave Pix? Deixa eu passar para você aqui, Vanessa. Vou fixar aqui a chave Pix para que todos possam pegar, né? É o CNPJ do Ministério, a chave Pix. Agora passou muito aqui que eu não estou conseguindo encontrar. A chave Pix é o CNPJ do Ministério. Tá aqui, ó. 3458. Deixa eu ver se eu tenho a chave Pix aqui para eu me fixar ela aqui na tela aqui do celular, da transmissão, que fica mais fácil, né? Pronto. Deixa eu ver se ela está fixada aqui. Vamos lá. Vou deixar fixada aqui para vocês. Tá aqui, ó. A chave Pix está fixada, tá? Tá aí. Para você que vai nos ajudar, eu tenho certeza que o senhor estará te honrando e te abençoando muito. Obrigado aos moderadores que estão também colocando aí na linha do tempo. Que o senhor venha honrar e abençoar todos vocês. Vocês não estão enviando dinheiro para o pastor, mandando dinheiro para mim. Não, pelo contrário. É que nós vamos enviar lá para os ribeirinhos. Esperança Neto, estou em Angola, como faço para contribuir? Esperança, é difícil a Angola contribuir com o Brasil depois que houve a corrupção do governo anterior aqui no Brasil, inclusive mandando muito dinheiro para o governo da Angola, de lá para cá, houve uma restrição financeira entre Brasil e Angola que não tem como mandar dinheiro da Angola para o Brasil. Depois que o governo, o governo anterior, que todo mundo sabe qual foi, meteu a mão nos cofres públicos, construiu, inclusive, um monte de coisa lá na Angola, terminais e aeroporto, um monte de coisa, ficou impossibilitado. Deus abençoe, obrigado pela semente, Franciele, que o senhor te prospere. Então, qual a orientação que eu deixo? Faça um super sticker ou um super chat aqui por esse cifãozinho que está abaixo, você clica ali, eles vão pedir o número de um cartão de crédito ou algo semelhante, você pode ajudar dessa maneira. De outra maneira, não tem como, a não ser que você tenha parênteses em Portugal, que aí você manda uma oferta para Portugal e Portugal consegue fazer um envio aqui para o Brasil. Então, pode ter certeza que o senhor vai estar honrando você, tá bom? Entendeu? Esperança Neto e todos que estão aqui, eu vou deixar fixado aqui o número do Pix para você nos ajudar, que é o CNPJ do Ministério e eu sei que Deus vai estar honrando a todos vocês. Eu vou abrir a oportunidade enquanto vocês estão ajudando, ofertando, deixando o seu like aí, chamando pessoas. Deixa eu ver esse like aqui. Gente, está faltando aí aproximadamente 60 likes para nós chegarmos a mil. Deixa o seu like aí agora, vamos lá, deixa Deus te usar. Está faltando like, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não deixou. Quando nós alcançarmos mil likes, essa audiência vai dar um up, pode ter certeza disso. Vamos lá, deixa Deus te usar, deixa o seu like, você que ainda não deixou, para que essa audiência venha dar um up, venha subir e pessoas agora venham perguntar e receber a resposta de todas as perguntas que estão sendo feitas. inclusive a audiência está bem baixa, deixa o senhor aí te usar na face da terra. Vamos para cima, deixa eu ver quem mais aqui ofertou, que eu não li os nomes.